Contra o Fortaleza, eu vi muita gente criticando a produção ofensiva do Atlético, né? É realmente um Atlético que produziu bem menos que nos outros jogos, mas dentro de um modelo de jogo, eu prefiro acreditar que o Atlético buscava uma bola e conseguiu duas bolas, se a gente for parar pra pensar dentro de uma estratégia ali traçada pelo Filipão. A bola do Babi e uma bola de Thomas Coelho, que acaba desperdiçando a chance mais clara do jogo, envolvendo as chances do Fortaleza. Enfim, se não fosse o gramado naquele momento ali, tenho certeza que o Coelho estufaria as redes do Leão. Mas por que eu tô falando isso? Porque nesse jogo contra o Corinthians a gente tem alguns retornos importantes, mas muita gente ainda tem algumas dúvidas. Como o Atlético vem surpreendendo com o Filipão ao ponto de ter uma produção ofensiva acima da média. Desde que o Filipão chegou no Atlético, o primeiro jogo que a gente não marcou gols foi esse jogo contra o Fortaleza. Todos os outros a gente balançou as redes adversárias, algo que não vinha acontecendo tanto com o Carinho, tanto com o Alberto Valentim. E tem um caminho que o Atlético vem seguindo e vem seguindo constantemente pra ter essa produção ofensiva, ser um time que coletivamente vem agradando bastante em relação a um modelo de jogo muito direto, muito simples, mas um modelo de jogo muito eficiente. Não é que um Atlético finaliza muito mais do que vinha finalizando, ou cria muito mais oportunidade. É um Atlético mais eficiente. Mas a gente vai tentar explicar mais ou menos a importância dos lados do campo, tanto dos laterais quanto dos pontos, pra que esse Atlético, ele construa por fora pra finalizar por dentro. Essa é a grande estratégia. É esse o grande caminho que o Atlético vem seguindo nessa sequência com o Filipão de sete jogos sem derrota, em uma sequência onde o time já meteu o seu gol no Caracas, já meteu o trêsão no Juventude, constantemente vem fazendo mais de um gol com o partido, sabe? Então eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e pra mais pessoas entenderem profundamente esse time do Atlético, mandar um salvo também pras nossas patrocinadoras, Evolução Pisos, a KTO, e também a United, beleza? Dessa vez eu não trouxe os prints, dessa vez eu trouxe o campinho, que eu quero demonstrar passo a passo como o Atlético é sempre condicionado a jogar pelos lados do campo, sabe? Então vambora. Seguinte, rapaziada, esse ponto direito ele tá vazio aqui, porque a gente vai debater quem tem que assumir essa posição no jogo contra o Corinthians. Mas pensa na saída de bola do Atlético. Em alguns momentos da temporada, o Atlético fez uma saída de três. Um dos volantes descia, ajudava ali os zagueiros a criar um pouquinho mais linhas de passe e tudo mais. Hoje o Atlético tem uma saída mais sustentada. Tem uma saída que tem ali em alguns momentos cinco, seis jogadores no campo de defesa pra atrair o time adversário e, ou numa jogada rápida, ou numa transição com poucos toques, ou até mesmo numa bola longa, chegar aos jogadores de frente. Mas como o Atlético costuma fazer essa saída, principalmente nos momentos que encara pressão, eu não busco essa saída longa. Você tem Nico e Pedro Henrique se aproximando do Bento, sabe? Por que eles se aproximam do Bento? Porque se eles ficassem aqui, o atacante adversário, sei lá, esse cara de branco aqui, ele chegaria e pressionaria mais fácil. Então ele fica aqui pensando nesse cara tendo mais dificuldade de pressionar. Então vamos trazer a bolinha pra cá. Bento cobrou o tiro de meta. Tocou pro Nico. O Atlético, ele não busca os volantes. Ele não busca quebrar essa primeira linha de passe do time adversário, sabe? Porque você costuma ter dois jogadores aqui na frente, pá, e dois jogadores pelo lado. É mais ou menos assim que a maioria dos times joga. Então o que o Atlético faz? Sei lá, o Bento saiu com o Nico. O Abner desce, recebe essa bola do Nico e busca o passe em paralelo pro ponto. Então desde a saída de bola, na maioria das vezes, o Atlético é condicionado a jogar pelo lado. Não é segredo que o Abner é o jogador que mais toca na bola do Atlético no Campeonato Brasileiro. O Renan Libertadores eu acho que também é. Por quê? Porque ele é um cara que é muito procurado pelo time, desde esse momento de saída de bola. Aí, supondo, Pedro Henrique Kelvém aqui, o mesmo processo. O Atlético, ele tem muita dificuldade de sair pelo centro. Quando consegue sair um pouquinho mais pelo centro é quando tem o Christian em campo. O Christian é um jogador que lateraliza bastante, sabe? E mesmo assim, joga numa zona lateral pra fazer essa saída acontecer. Aí, libera o Abner pra expor essa zona de pressão aqui. Enfim. Então, é o primeiro momento. Por que o Atlético utiliza tanto os lados? Começa na saída de bola, sabe? Porque é uma zona também que você tem menos pressão. É uma zona que você tá menos congestionado. Você, numa bola longa, já ativa o seu ponta num contra um. O Abner é muito bom nisso na bola longa, sabe? É o cara que, porra, em um toque na bola já, porra, bota um jogador pra correr nas costas da defesa. Bota o jogador pra esse enfrentamento individual. Se fosse no meio campo, supondo que... Imagina se é um mico saindo nessa bola longa. Imagina quantos jogadores vão ter nesse meio campo. Meios, volantes, zagueiros, sabe? Então, é muito... É uma zona muito menos congestionada esse lado do campo na saída de bola. Agora, na fase ofensiva, como o Atlético ataca. Traz o Abner pra cá. Matheus Fernandes pra cá. O Gomoro pra cá. O zagueiro some. E o Kelvin pra cá. A gente costuma ter esse ponta pela direita. Vindo um pouquinho mais pra dentro. Pra aproveitar esse corredor entre zagueiro e lateral. E deixando o corredor externo com o Kelvin, sabe? O Kelvin é um lateral de profundidade. O Kelvin é um lateral de boa ultrapassagem. Então, o Kelvin costuma atuar pelo lado. Então, essa parceria costuma acontecer muito assim. O ponta pela direita entra. O ponta pela esquerda afunda. O lado direito... Não, o lateral direito afunda. Então, o lado direito ainda é um lado que a gente precisa de uma associação melhor. Que os jogadores se entendam mais por esse lado. Tanto que a gente vê uma participação menor de jogadores quando atuam por ali, sabe? O Kelvin não é um lateral tão associativo. Não potencializa tanto esse ponta. E você não tem uma troca tão grande. O próprio Canobio, que é um jogador super exaltado pela torcida, ele tem um pouquinho de dificuldade nessa questão de um jogo mais coletivo, sabe? Mas, de qualquer maneira, o Atlético já criou algumas situações por ali. O próprio Coelho contra o Juventude começa duas jogadas de gol por ali. O cruzamento do Pedro Rocha pro gol do Pablo contra o Santos, sabe? Então, alguns gols, eles realmente acontecem pelo lado direito. E quando a gente fala gols que acontecem pelo lado, não necessariamente é a bola na área ou não necessariamente é chegar na linha de fundo. Mas jogadas que têm seu início pelo lado e se são finalizadas por dentro. Como foi o gol do Pedro Rocha contra o Caracas. Mais um exemplo desse lado direito, sabe? O Canobio era um cara que pegava essa bola e tentava trazer muito pra dentro pra procurar alterantes, pra buscar uma zona de finalização. Então, assim, eu acho que esse lado direito ele precisa melhorar, mas ele também entrega. O lado esquerdo, com certeza, é o lado mais alinhado do nosso time, né? Eu acho que existem alguns fatores. Abner e Christian se entendem muito bem. O próprio Abner é um cara que ativa muito bem esse ponta. Então, a todo momento, você vai ver o Abner se conectando com ponta e deixando esse ponta num contra um. Eu acho que os pontas pelo lado esquerdo, eles são melhores, sabe? Vitinho e Coelho são jogadores que vêm pra dentro pra buscar a finalização. São jogadores que buscam uma assistência. São jogadores associativos. Por exemplo, o Coelho tem algumas participações em gol nos últimos jogos. A bola que o Coelho dá pro gol do Terence contra o Avaí é uma bolaça, sabe? E ele participa ali das duas construções de gol. Então, são gols que acontecem, que começam surgindo pelo lado e são finalizados por dentro. Mas essa capacidade de passe, essa capacidade de estar sempre em superioridade numérica também. O Nico é um ponto importante pra esse lado esquerdo, porque ele sempre dá um apoio por aqui, sabe? O volante que atua por aqui costuma explorar bem esse corredor. Então, já existem mais mecanismos pra gente ver esse lado esquerdo entregando mais. E na zona central, você tem os dois principais jogadores, que acabam sendo Pabllo e Terence. Então, a bola acaba sempre sobrando pra esses caras a partir de jogadas laterais e eles têm essa capacidade de finalizar. Contra o Corinthians, a gente não sabe como o Corinthians vem. É sempre uma grande interrogação imaginar a escalação optada pelo Vitor Pereira. Mas ele tenta muito fechar o meio e obriga que os times jogam pelo lado. Eu não acho que isso seja um demérito, assim, pro Atlético, nem um ponto pra se lamentar. Quando o Atlético tem liberdade pra jogar pelo lado, eu acho que ele costuma se dar muito bem. Eu acho que a gente precisa voltar com essa dupla, com o Coelho e o Abner. Acho que eles se dão muito bem também. São jogadores, assim, que têm uma boa participação quando trabalham bem a bola junto, sabe? O próprio Abner, eu acho que ele se sente mais confortável pra avançar quando tem o Coelho do que quando tem outro jogador. Acho que o entrosamento aconteceu ali de uma maneira mais imediata. No lado direito, eu pensaria no Vitor Roque pra ter esse cara mais direto, pra ter esse cara mais agudo, que vai buscar o gol a todo momento, vai incomodar a lateral esquerda do Corinthians independente, se jogue o Fábio Santos, o Lucas Piton, sabe? Então, eu acho que é uma maneira da gente incomodar esse Corinthians. E a sequência da temporada é sempre jogar pelo lado. Como eu falei, é algo que começa na saída de bola e vai se estendendo ao longo do campo e passa também muito pela qualidade dos jogadores que a gente tem pelo lado, né? Sei que alguns torcedores implicam com o Kelvin, com o Abner, com o próprio Coelho, como eu falei, mas são jogadores que oportunizam e criam situações ao longo do jogo de várias maneiras diferentes. Porque o torcedor, ele tem na cabeça, ah, é o meio campo que constrói, é o meio campo que vai criar jogados. Você pode ter até um volante encostando ali pelo lado, buscando gerar superioridade numérica. Mas, na real, quem constrói no Atlético são esses dois corredores, sabe? Eu já incentivei vocês a ver o jogo por corredor. Então, supondo que o jogo tenha esses três corredores, é aqui e aqui que o Atlético, ele acaba se destacando mais dos adversários, sabe? São essas duas zonas, vou fazer esse ponto aqui um pouquinho mais pra cá, são essas duas zonas as zonas de mais construção por parte do Atlético. Óbvio que em algum momento você vai ver o Terence por aqui, óbvio que em algum momento você vai ver o Pablo por aqui, o Terence recompondo aqui, sei lá, um Vitor Roque preenchendo a área. As movimentações, elas podem acontecer. Mas, de todas as maneiras, é um Atlético que constrói muito pelos lados. E como a gente falou, essa sequência aí do Filipão, ela deixa isso muito claro. Gols contra o Havaí, construídos pelo lado esquerdo. Gols contra a Juventude, construídos pelo lado direito. Gol contra o Cuiabá, construído pelo lado esquerdo. Gols contra o Caracas. Cruzamento do Abner pro gol do Christian pela esquerda. Assistência do Abner pro gol do Pablo pela esquerda. Gol do Pedro Rocha pela direita, sabe? Então, assim, fica bem nítido se você for parar pra pensar os gols do Atlético. O do Abner contra o Sará, construído pela direita pra ser finalizado pelo esquerdo. Então, é a nossa zona mais criativa, podemos dizer assim. Beleza, rapaziada? Tchau, tchau.